Música Marco, tu é que és especial, meu, a voar desta maneira. Como é que consegues fazer estas animalidades? Olá, isto é como limpar o rivinho a minhas, com uma laranjinha mecânica, estás a brincar? Quantos chalos é que são? Venham eles! Música Música Ficou mal? Isto é como limpar o rivinho a minhas, com uma laranjinha mecânica, estás a brincar? Quantos chalos é que são? Faz-te, faz-te daqui, estás a ver? Pega o rabo atrás! E assim, ó, viu, viu? Pega o rabo atrás! Pega o rabo atrás!